Salve, salve galera! E aí, tudo beleza? Atualização semanal do GT Online, 5 de agosto de 2021. Temos como novidade, galera, esta semana, a adição de um novo carro comprado, o Dominator ASP, na South Ternes Andres. Após o cassino, temos o carro Seminole Frontier, um veículo off-road. Já no carro prêmio do evento de carros em Los Santos, temos o ZR350. Ainda falando sobre o evento de carros de Los Santos, na pista de teste desta semana, você pode usar o RT3000, o Dominator e o Vectre. Já em bônus, galera, temos o pagamento de triplo de dinheiro e RP nas disputas de mercado. Em corridas de rua, temos o dobro de pagamento de dinheiro e RP também. Assim como em sobrevivência, estão pagando este mesmo bônus, o dobro de dinheiro e RP. Já em desconto, galera, temos os escritórios com desconto. E na larginidade, temos o Tigo com desconto, juntamente com o Italy GTO. E na South Ternes Andres, temos o L. E finalizando, na All Stock, temos o Squad com desconto, juntamente com o Ocnost. Já nos desafios contra o relógio, temos Cypress Fretz para veículos normais e David Quartz para SC Batido, que é a pedreira. E aí, pessoal, o que vocês acharam desta semana? Deixem sua opinião nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou indo nessa. Falou e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho